Reuni essa galera aqui na mansão Debi para a gente fazer um vídeo acampando na mansão Debi. O que? É minha mãe. Só pode. A Nilza não tá aí não? Não. O homem não tá aqui não? Vocês ficam com essas brincadeiras de filme de terror aí, ó. Será que é o anônimo? Ah! Tem um bagulho aqui, tem um bagulho aqui, tem um bagulho aqui. Nossa, eu vi alguém ali, mano. Tem um bagulho aqui, João. Eu vi, eu vi também, mano. Não dá nada. Meu Deus do céu. Mano, eu não sei o que é. Calma. Como? Mano, sei que eu tô chegando. Teve um barulho na hora que tá negociando. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vem pra cá, vem pra cá. Não vi. Mano, quatro minutos. Calma. Mano, como que entrou? Tô com medo de vir mais. Sabe? Tipo assim. De se reunir ele e o palhaceno. É, porque deixou o portão aberto. Entendeu? Tô com medo disso. Tô com medo disso. Não sei onde tá, não. Sumiu. Não sumiu muito. Mano, vamo atrás. Não pode deixar a pessoa moscada aqui dentro de casa. É. Vai. 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 Ai, meu Deus do céu. Isso. Aê, meu Deus do céu. Ai, alguém ainda tá sofo. Mano. Um prato na parede agora. Ela tá fugindo da gente? Eu já sei cadêra porque a gente viu. Eu não levo. Também não, mas eu acho que na hora que vem corriendo. Eu não sei. Eu não levo não. Mano. Eu tô com medo da estima de mais alguém depois. Esse aqui devido. É porque fez barulho lá atrás, e depois jogou na caixa. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá de boa, tá de boa. Joga pro lado. Joga essas coisas pro lado pra gente não se machucar, mano. Joga pra isso, Natal. Joga pra cima, joga pra cima. Cuidado! Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Mano, o meu medo é só não saber o que ela quer fazer, entendeu? Então, esse que é o problema. Tipo assim, não é ela tá aqui, é tipo assim, não saber o intuito dela. A gente pode simplesmente mandar ela embora? Mano, vamos tentar, tipo... Tenta perguntar, sei lá, dar um papel pra ela. Sei lá, cara, dar um papel, escrever, é. Tipo, mano... Boneca, boneca! Não, mas lá em cima não tem como, a gente ia ver ela subindo. Cuidado, Maria, o Adê falou que eu vi o barulho lá em cima, você tá subindo. Vamos andar, vamos andar, vai, 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 vai. Todo mundo, vamos todo mundo, vai todo mundo, eu vou seguindo. Vai, vai, vai. Vamos andar pra ela. Anda, a gente procura algum papel, tenta dar um papel pra ela, sei lá. É, então... Cadê? Tá aí? Será que a gente fala pra ela ou... Meu... Você quer algum papel pra escrever? Vê se tem aí, Maria, já vai procurando, já vai procurando por aí também. Cuidado, Sarah, cuidado, cuidado. Já vai procurando, já vai procurando algum papel. Isso, já pega uma caneta, pega um papel. Essa não vai dar, essa não dá, essa não pega, essa não funciona. Pega a caneta normal, caneta vermelha, pega algum papel. Adê, vai procurando aí, vai procurando aí, vai procurando. Aí atrás, aí atrás, ó. Minha mãe sempre anota coisa por aí. Tipo ali, ó, vai vendo ali. Põe na última folha, em alguma folha. Não, aqui ó, ó. É verdade. É verdade. Não sei. Pega uma caneta preta, pega a preta ali ó, porque a preta é a que mais funciona. Rápido. Vê se tá funcionando, só vê se tá funcionando. Meu, tá assim, tá assim. Dá pra ver, dá pra ver. Vê a vermelha, vê a vermelha. Não, não, é azul. Henrique, dá você pra ela. Não sei. Boneca! Boneca! Vem aqui na cozinha. Fui pra fora e fechou a porta. Tá lá, tá lá, tá lá, tô vendo. Vem lá. Vou levar só pra você escrever. Porque eu não sei o que você quer fazer. Eu tô. Ela tá vindo pra cima de mim. Vem pra cá. Cuidado. Cuidado. Ela tá com a caneta na mão? Tá. O que foi? O que que foi? Ela tá com a caneta perto de mim. Ela não tava encostando em ninguém. Ela vai escrever. Ela vai escrever. Ela encostou, ela encostou. O que que ela fez aqui dentro? Eu amo essa casa. Car... Eu amo essa casa. Caralho! Pelo deus. Cheio! Nossa! Jogou a caneta. É igual que eu tive a caneta boa. E daí? Cê abriu essa casa? Ela fez um jota. Por que que ela não amou essa casa? Não, agora que ela deu caneta. Por que ela não amaria essa casa? Por isso que ela veio pra cá. Mas por que que ela veio pra cima de mim, me empurrou e depois saiu pra uma casa? Será que ela quer que eu saia da casa? Sei lá. É? Será que ela quer morar assim? Será que ela... Mas que eu não more? É? Ela vem em cima de mim e ela me deu dor assim pro rolobeiro. Mano, eu tô rolobeiro. Ela vem assim, ó. Ó, pá! Pá! Ó, fez barulho cá agora. Ela saiu pra cá. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, ai. Meu Deus, o senhor andava olhando pra lá. Será que a casa era dela? É, então. A casa dela? Sei lá. Alguém morreu aqui. Você não acha que alguém pode ter morrido aqui? Você é louco, creda. Mano, ela não é fantasma. Não é que não é uma mulher de mulher. Ela é tipo... Ela é que a gente chamou ela. A gente se chamou. A gente contatou. Ela tá no jogo. Calma. Eu amo essa casa. Eu amo essa casa. Eu amo essa casa. Porque assim, se a gente não tivesse chamado ela, ela nunca teria vindo aqui, entendeu? É tipo uma mulher de branco que apareceu e a gente não sabe o que é. É tipo aqueles caras que você chama pra festa, pra essas coisas. Você tá tendo um palhaço? Você tem um ar também. Mas eu não quero que mora aqui. Tá doido. Por que ela foi me bater? Mas você comprou. Você comprou ela. Não é pra que ela veio me bater. Será que ela quer conceder pra ela morar aqui? Não sei. Você vai pagar, ela não quer. Você mora hoje. Ai, caramba. Nossa. Cuidado, cuidado. Não fica tão perto aí. Não fica tão perto. Não fica tão perto. Não sei. Ela não pega. Não faz nada. Mas você não fica tão perto. Ela tá sempre saindo. Será que ela tá guardando alguma coisa? Será que ela quer mostrar alguma coisa pra gente seguir ela? Vamos seguir. Vai, vai, vai todo mundo. Vai, todo mundo. Calma. Calma. Vamos todo mundo junto. 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 Vai dar ruim. Não toca que ela sobe. Não, não. Ela simplesmente sumiu. Botou uma porta. Será que ela foi embora? Eu acho que ela foi embora. Eu não sei. Mano, e sabe o que também quer tapar a gente? Esse Flash. É. A gente fica olhando com o Flash, na hora que a gente vê ela a gente não sabe. Eu só queria ver a Netflix da Rabana, cara. Tá até sentado aí? Tá na peça. Vai embora. Não tenho a minha ideia. Ela tá tipo se remoendo. É então. Tá bem? Quer ir embora? Já pode ir embora. Ei, qual foi? Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Não, ela tem que ir em cima da barra. Ela tá nem em cima da barra. Eu acho que alguma coisa não tá me sentindo bem. Será que é negócio da casa? Ela tá mais em cima de você? Ela tá mais em cima de você? Não, eu acho que ela gosta da casa. Sai daí, João. Sai daí, João. Sai de perto, sai de perto. Não vai fazer nada, não vai precisar. Sai de perto. Cara, eu tenho que te dar um tapa. Não, só tem torcida. Olha, não encosta muito. Só isso. Só isso. Não, isso é o que eu faço. Não tem o que fazer. Ela não gosta de você. Ela não gosta da casa, é isso. E como você é o dono da casa? Mas ela nunca fez isso. Ela só falou isso aí durante o tempo inteiro. Ela só pronuncia isso aí. Sai de perto, sai de perto. Caraca, então o negócio é por você, ó. É? Ó, sem por... Tá aqui acostando agora? Tá aqui encostando? Vê se não vai pegar alguma coisa. Não, sem por... Tá aí, tá aí. Que isso? Ela tava muito agressiva.